E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo. Banjo! Dessa vez no aplicativo Destiny 2 Campanio, vamos mostrar pra vocês os vendedores, hein? Os seus inventários. Bora lá? Então eu vou tentar burlar! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Só com o aplicativo aberto na opção navegador, vamos nos vendedores. Já abriu a página do vendedor, vamos ver os vendedores. Aqui aparece até a imagem, bacana, hein? O Senhor Saladino, Shur, a Bússola, a Mesa, o Remodulador, Servidor, Ada1, Amanda Holiday. Beleza? Todos os vendedores aqui, beleza? Vamos aqui no Derivante. Já no Derivante, vamos lá, vamos ver o inventário dele, hein? Bacana! Já aqui no inventário dele, em Jornadas, né? Vamos ver se você cumpriu a missão, o que você pode estar ganhando aqui, né? A Pretérito, Fuzil de Fusão, Pacote Misterioso, Pacote Enigmático, ó! Porta Fantasma, Furtivo, bacana, hein? Beleza, o que mais? Relação Distante, Fuzil Batedor, Bombardeio Fagulhante, bacana a estampa, hein? Show de bola! No Sazenal, Viva pelo Tumulto, um emblema, hein? Bacana! Armadura em destaque, essas são as peças da armadura, ok? Recompensas do Rank, né? Você vai ter o Rank, você vai ganhar recompensa aqui, mostra todas elas. Beleza? Contratos, vou mostrar pra vocês, por aqui você não consegue comprar, tá vendo? Você só consegue ver a especificação do contrato, beleza? Deixa eu voltar aqui. Beleza, estamos aqui, eu quero adquirir o contrato, vamos lá em cima, ok? Aqui está a opção, adquirir contratos. Não me diga! Voltamos pra página que você conhece, que foi do outro vídeo, né? Os contratos, beleza? Esse aí pessoal, muito simples, fácil e rápido, ajuda bastante, né? Você clica na jogatina, pra você não precisar ir lá pra torre, beleza? Se gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Dadan! Bande! De todo o povo brasileiro!